Hoje em dia a gente não usa mais a termologia DST, por quê? O que significa DST? É doenças sexualmente transmissíveis, né? A partir do momento que a gente fala a doença, significa que a pessoa está com um distúrbio de função. Então, ela apresenta algum sintoma, algum sinal de sintoma específico. Então, pode ser, a gente usa agora IST, que é infecções sexualmente transmissíveis. O que significa? Porque muitas vezes a pessoa pode estar com um micro-organismo no corpo, ela está transmitindo a doença e não está manifestando nenhum sinal, nenhum sintoma. E aí que está o perigo, né? Porque se a pessoa não fizer um teste rápido, se a pessoa não ir ao médico sempre, né? Fazer os exames, ela pode estar transmitindo para uma outra pessoa, sem mesmo ela saber que ela está contaminada. O SUS, ele dá gratuitamente, né? Para as pessoas só ir no posto de saúde. Tem o teste da AIDS, né? Ele tem o teste rápido e tem o teste sorológico. O teste rápido, ele fica pronto com menos de 30 minutos. E hoje em dia, o teste rápido, ele tem até pela... você pega pela gotícula de saliva mesmo. Você pega um cotonetezinho e pega um pouquinho de saliva na boca e coloca num... É um... tipo uma caixinha, uma caixinha assim. E espera, é 10 minutos o teste. Aí a primeira listrinha é normal. E se aparecer a segunda lista, indica que a pessoa está com o vírus do HIV. Então, aí, esse teste é importante falar que ele é confidencial, né? Ele é sigiloso. E se caso, né? Deu o HIV positivo ao SUS, a Secretaria de Saúde, eles têm todas as informações e os cuidados para proceder com essa informação aí para o indivíduo. O que significa a AIDS, né? É a síndrome da imunodeficiência de querida. E o HIV, né? É o vírus que pode causar essa síndrome, né? Então, assim, pode acontecer que... O que o vírus faz, o HIV faz com o nosso organismo, né? Ele atinge, né? Ele afeta o nosso sistema imunológico. E aí faz com que a pessoa, pouco a pouco, vai perder a função de defender o nosso organismo. Contra uma gripe, contra uma pneumonia, contra uma tuberculose, né? Então, significa o quê? Pode ter pessoas que são HIV positivos, né? Que ele faz o teste da HIV positivo, mas não apresenta nenhum sintoma, nenhum sinais específicos, né? Então, ela transmite o HIV sem mesmo saber que ela está doente, né? Ou o caso, assim, pode ser que uma pessoa tenha uma imunidade boa, uma qualidade de vida boa, faz atividade física, tem uma alimentação saudável. Então, às vezes, o vírus pode estar no organismo da pessoa e a pessoa não demonstrar, né? Não ter nenhum sinal e sintomas. E já a AIDS, né? A pessoa ter AIDS, a pessoa apresenta alguns sintomas e algum sinal específico, né? Então, por isso é importante, igual eu já tinha falado, a gente sempre procurar um médico, né? Procurar fazer o teste, né? Quem deve fazer o teste da AIDS? Qualquer pessoa que já fez, já teve relação sexual sem a camisinha, né? Então, é importante procurar o posto de saúde e tentar aí fazer o teste, porque a partir do momento que você descobre, né? Que você tem o vírus, apesar de não ter cura, né? O HIV, a AIDS, o SUS tem tratamento, né? O SUS disponibiliza os medicamentos e a pessoa consegue ver muito bem, né? Se você está tratando corretamente, a pessoa vive muito tempo sem aparecer e nem mostrar nenhum sintoma. E por isso que todo mundo fala, né? Que tem, em relação à AIDS, que é importante a gente falar que a AIDS não tem cara, né? Ela não tem nenhum sintoma, nenhum sinal específico. Então, a pessoa, ela vive normalmente, né? A pessoa que trata, que faz os tratamentos corretamente, ela vive normalmente sem mostrar. Então, a gente tem que tirar esses preconceitos de antigamente, que a gente falava que quem tinha AIDS eram os homossexuais, eram as prostitutas, né? As profissionais do sexo, que a gente fala o termo correto. A gente não pode mais ter esse preconceito, porque os dados epidemiológicos mostram mesmo que hoje em dia quem são os contaminados são os pobres, são os ricos, são qualquer pessoa, né? Então, a gente não pode ter esse preconceito, né? E uma outra coisa importante falar, porque ninguém morre de AIDS, né? As pessoas morrem de doenças oportunistas, porque igual eu falei, o vírus, ele ataca os sistemas imunológicos. Então, a gente fica mais propício a receber e a ser contaminado com essas doenças, igual são principalmente a tuberculose e a pneumonia. As hepatites virais, né? São principalmente as hepatites B e C. É importante falar que a hepatite C, ela não é considerada uma IST. Apesar que você pode pegar por relações sexuais, né? Mas a hepatite C, ela pega principalmente por contato de agulhas, né? A pessoa que faz tatuagem, compartilhamento de injeções, né? Essas coisas. Então, assim, a gente não considera uma IST a hepatite C, mas ela pode sim ser pega por relações sexuais, de mãe pra filho, né? Mas é principalmente por tatuagem e compartilhamento de agulha. Agora, a gente tem a hepatite B, que é muito importante falar, porque é muito fácil prevenir, né? A gente tem a vacinação, diferente da hepatite C, a gente tem a vacinação de hepatite B. Ela é dada gratuitamente pelo SUS. São três doses e é importante você tomar essas três doses pra você estar imune, né? Pra você não ter o risco de pegar a hepatite B. Como o vírus, ele tá no sangue, né? Ele pega também por relações sexuais, é aleitamento de mãe pra filho, né? Compartilhamento de agulhas também, por tatuagem, né? Mas principalmente nas relações sexuais. E o que é muito grave da hepatite B é porque, muitas vezes, o início dela é assintomático. A pessoa não tem nenhum sintoma. Então, acaba que quando a pessoa descobre que tem o vírus da hepatite B, já tá numa situação mais grave, já tá crônico, né? Então, a pessoa descobre quando já tá... já evoluiu pra um câncer, sabe? Então, assim, por isso é importante também que, assim como o vírus da HIV, a hepatite B também tem os testes rápidos pra hepatite B. Então, tem como você saber se tem esse vírus no seu organismo e tratar. Entendeu? Quanto mais cedo você descobrir, tem cura. Entendeu? Existem casos que a pessoa demora um tanto pra descobrir, né? Que já chega num estado grave. Então, assim, além das complicações, pode evitar o sucesso aí da cura. E aí Obrigado.